Olha só, a imagem é realmente algo impressionante pela violência da partida, né Kinder? Põe violência nisso. Um motorista sofreu ferimentos graves na madrugada deste domingo após o carro que conduzia bater em um poste e tombar na Avenida Champanhar, na Vila Industrial, aqui em Franca. O acidente foi flagrado por uma câmera de segurança e as imagens são realmente impressionantes. Nelas, é possível ver que o acidente aconteceu por volta das 4 horas da madrugada. O carro que o jovem conduz aparece no sentido Castelinho, ao centro, quando, por motivos que ainda serão esclarecidos, bate no poste e em seguida tomba. A violência foi tanta que o carro chegou a quase capotar. O veículo rodou e ficou no meio da avenida. O corpo de bombeiros foi acionado e socorreu o motorista em estado grave para a Santa Casa de Franca. A passageira foi socorrida por populares até a unidade de pronto atendimento do Jardim Aeroporto. Samuel Sintra. Pois é, realmente impressionante as imagens e agora, claro, também a investigação com relação a este caso de acidente de trânsito.